Falei em mim, São José Olá queridos irmãos, é uma alegria poder começar com você hoje Três meses com São José De 19 de dezembro até 19 de março Três meses com São José Nós vamos seguir esse livro maravilhoso do padre Luiz Erlin Chamado Três meses com São José Em oração pela minha família da editora Ave Maria E eu recomendo vivamente que você adquira esse livro em qualquer livraria do Brasil Ou pelo site da Ave Maria Tenha com você um excelente livro para dar de presente também Com esse livro nós vamos rezar pela nossa família Vamos ter um olhar novo sobre esse dom de Deus que é a nossa família Vamos rezar então por nós mesmos e de modo especial Na intenção de familiares e de amigos que a gente tem como se fosse da nossa própria família Nesse livro a cada dia São José vai nos inspirar Não é um livro de fatos históricos É um livro muito embasado Mas aqui nós vamos ouvir São José nos inspirando É como que o coração de São José falando ao nosso coração Com isso Temos a certeza que nós vamos amar muito mais Jesus e Maria A nossa família E vamos crescer também na confiança da intercessão do glorioso São José Portanto, rezemos juntos Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Primeiro dia Jacó gerou José, esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado de Cristo Mateus capítulo 1 Versículo 16 Ouçamos São José Meu nome é José Sou natural de Nazaré Uma cidade pequena da região da Galileia Agora vou contar um pouco da minha história Espero que ela ajude todas as pessoas Que desejam ser fiéis Ao Deus de misericórdia Sou carpinteiro de profissão Desde a minha adolescência E ganhava meu sustento Com a fabricação de imóveis encomendados Eu era judeu praticante Pois creio no Deus único E esperava o Salvador Que nos libertaria Minha descendência É descendência de Davi Uma das tribos de Israel Do povo que Deus escolheu Do povo que Deus escolheu Para se revelar Nosso povo nasceu com Abraão Nosso patriarca maior Desde o surgimento do povo Até o meu nascimento Foram 42 gerações Fui prometido em casamento a Maria Jovem doce e singela Que amo imensamente Maria morava no templo E foram os sacerdotes Que arranjaram nosso noivado Existiam vários pretendentes Para o matrimônio com Maria Mas os sacerdotes Reuniram todos os candidatos E deram a cada um de nós um ramo Só que o meu floresceu Miraculosamente Por essa razão Fui o escolhido Mas hoje eu sei Não foram os sacerdotes Mas a providência infinita De Deus Que me elegeu Não olhe seu passado Como algo que não lhe pertence mais Ele pertence sim Sobretudo porque é Graças a Ele Que você chegou Onde está hoje Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundastes o seio virginal de Maria E escolheste São José Para ser o pai adotivo de Jesus E o guardião da Sagrada Família Eu te louvo Por teu amor incondicional Por mim Por minha família E por toda a humanidade Senhor É a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida E a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós Segundo a tua vontade Deus Pai Eu te peço Que São José Seja o protetor Da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal Crie residência Em nosso lar Que ele olhe E vele Por nossas necessidades E que nunca nos falte O sustento diário Que o espírito De divisão Jamais habite Em nosso meio Que em nossa casa Reine a harmonia A concórdia Eu respeito E que essas virtudes Possamos aprender Com José Maria e Jesus Lembro-me agora Dos membros Da minha família Coloque os nomes Das pessoas Pelas quais você reza E os coloco No coração Casto De São José Para que sejamos Abençoados Neste momento Durante toda a nossa vida E na hora De nossa morte Eu confio Amo E espero Assim como Teu servo São José Amém Pedindo esta graça E todas as graças Que nós queremos Suplicar Nesses três meses Com São José Eu convido você A rezar Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cairmos em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Falei em mim São José Toda a vida 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 Toda a vida